Fim de ano com smartphone novo, vem para as ofertas especiais do Natal Paraíba. Samsung Galaxy A04E, bateria 5.000 amperes, 69,90 mensais. Samsung Galaxy A14, 128 giga, 119,90 mensais. Infinix Hot 30i, bateria 5.000 amperes, só 109,90 mensais. E você ainda parcela suas compras em até 10 vezes sem juros nos cartões de crédito. Aproveite! Presentão de Natal